Por que é que tu tem que te ouvir? Queria ser suru para não te enviar Dizer adeus, dizer adeus Ademus, ademus, ademus Ademus, ademus, ademus Eu vi, parece mentira, mas i metade Pois para mim, era o que não fosse realidade Eu vi, parece mentira, mas i metade Pois para mim, era o que não fosse realidade Termina de tão luir, porque ti quer ser assim Acaba para amanhã chorar, e não quero mais voltar a amar Termina de tão luir, porque ti quer ser assim Acaba para amanhã chorar, e não quero mais voltar a amar Por que? Dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus Por que é que tu tem que te ouvir? Queria ser suru para não te enviar Dizer adeus, dizer adeus Adeus, adeus, adeus Dizer adeus Dizer adeus